Olá tudo bem aqui quem tá falando é Pedro Campos no vídeo de hoje a gente vai falar sobre campanhas automáticas né de autoresponder e campanhas no Send Blaster tá então a gente vai falar desses dois assuntos aqui nesse vídeo tá mas antes de falar desse assunto como eu falo sempre eu vou deixar o link aqui do grupo do WhatsApp tá entrar no meu grupo do WhatsApp porque esse mês vai ser o mês do e-mail Marte vai ser o mês do e-mail Marte porque porque vai ter uma grande surpresa que eu vou fazer esse mês tá mandando surpresa uma coisa boa é uma coisa ruim vai ser uma coisa boa e também uma coisa ruim também que vai acontecer e só que as pessoas que tá lá dentro do grupo vão saber e também vai saber também das minhas lives tá das minhas lives que eu vou fazer vou fazer lives também falando sobre o Send Blaster falando de e-mail Marte de vendas online enfim sempre quando eu fizer essas 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 lives eu vou eu vou falar lá vou avisar lá dentro do grupo tá então se inscreve aqui no grupo que eu vou deixar aqui participa do grupo lá então vamos lá vamos falar sobre os prós todos os contos do Send Blaster e de campanhas automáticas né primeiro aqui no Send Blaster no Send Blaster você tudo aqui você tem que fazer manual né escrever o e-mail manualmente você vai escrever o e-mail manual tá você vai ter que saber é a data o horário que você mandou o primeiro e-mail né se você mandar uma sequência de e-mail você tem que saber que você vai ver aqui no histórico você vai ver no histórico a data a lista que você mandou você tudo tem que fazer manualmente tá é tudo manual você vai ter que escrever manualmente lá os e-mails via data para você enviar os e-mails até que dá para você para você programar né programar agendar como eu já fiz o vídeo se não me engano o vídeo anterior a esse aqui eu falei sobre o agendar mensagem tá e você pode até fazer isso né você fazer esse programar por um horário mas só que o contra né agora eu vou falar o melhor o outro falando conta né o contra é isso também né que você vai ter que se você agendar né o computador ele vai ter que estar ligado tá computador desligado ele não vai enviar os e-mails você vai programar ali vai colocar data ó colocar data aqui né que você quer o horário que você quer a data o horário né mas aí o computador o ruim é que ele vai ter que estar ligado tá ele vai ter que estar ligado né então esse é o contra do programa do programa semelhante agora o o que assim a favor né o que joga a favor dos programas semelhante é que você tem o controle né o controle se os e-mails estão indo ou não estão indo para a caixa de entrada das pessoas é só você fazer o teste né é só você fazer o teste enviar né você enviar para sua lista né para sua lista de teste né seus e-mails testes você faz vários e-mails testes aqui e você envia para eles né você envia para eles para ver se o e-mail tá indo para a caixa de entrada ou não você tem esse controle de fazer o teste e já lá no automático você já não tem esse não tem esse poder de fazer um teste né de fazer um teste ali porque muitos e-mails lá do automáticos eles acabam indo para a lixeira né vou até mostrar aqui para vocês né olha só vou até mostrar aqui para vocês tá aqui para vocês meu e-mail tá aqui meu e-mail tá aqui meu e-mail ó ó aqui na lixeira ó olha só e todos esses e-mails são e-mails automáticos os grandes produtores fazem ó vários produtores aqui famosos e-mails é tá na minha lixeira né ó ó um cara famoso aqui ó Aldo Novo aqui tá indo para minha lixeira né ele faz campanha automática toda é campanha automática ó e tudo a mais tá tudo indo para minha lixeira e eu não tem essa essa ele não tem essa esse controle né você tem você pode você tem você pode você pode é assim testar né você pode testar o envio né se tá indo para caixa de entrada ou não você pode testar com seus próprios próprios e-mails né aqui ó vários vários caras ó tudo a mais você ver o cara mais famoso aqui também o o como que é o nome dele o Erico Rocha né que também sou que eu treinarista dele também mas só que ele não tá nem mandando mais Alex Vargas também né vários aqui ó não tá nem mandando mais para mim aqui ó ó vários e-mails aqui que deles assim que tá indo para minha para minha lixeira tá e eles usam tudo eles usam tudo é eles usam tudo automático né e-mails automáticos autoresponder né então é o centro de braço não você não vai você pode mandar para sua vou fazer um teste aqui ó você pode enviar e ver se o meu e-mail tá indo né ó eu até coloquei coloquei meus e-mails aqui para ver aí você coloca os seus e-mails aí né que seu próprio e-mail e-mail de algum amigo né para testar você pode você tem esse controle né não se liberta e tem esse controle ó aí dá ok ó vamos ver se eu fui lá para o meu e-mail aí você vê se foi pelo teu meu e-mail ó ó aqui chegou no meu e-mail eu tenho essa esse controle não foi para lixeira eu sei quando tá indo para lixeira ou não né agora vamos lá para o autoresponder esse é o pró e os conta né o autoresponder aqui eu tô no Spark Funnels que ele faz é funil de venda né ele cria funil de venda né você vai criar o funil ali né vai vai criar sequência de e-mails né vai criar sequência de e-mails ali né e vai criar sequência de e-mails aí e ele vai enviar automaticamente isso é o pró né é o pró que vai já automaticamente que é como as pessoas falam né é você vendendo até dormindo até dormindo até você pode vender até de madrugada né porque ele tá fazendo aquele trabalho né e tá fazendo aquele trabalho ali de e a máquina tá fazendo né para você tá enviando os e-mails para você já não sei se não tem que ter a tua presença né você não você vai conseguir mandar de madrugada só se você agendar né mas aí não e aí é direto é direto você vai mandar direto né sequência de e-mail que você tá fazendo eu tenho aqui ó eu tenho funil de venda e eu já vou editar aqui e eu já já coloquei os e-mails tudo já né quando a pessoa entrar já na minha lista ela automaticamente vai receber os meus e-mails você tem que trabalhar com os dois tanto sendo bater como o também o automático também o autoresponder tá eu recomendo isso tá porque eu aqui eu tenho os dois aqui aqui ó página de agradecimento e na página de agradecimento né que é o que é o último e-mail que você vai mandar né vai mandar automaticamente aí você pode fazer já aqui o o a sequência de e-mails né você pode criar aqui a sequência de e-mails ó ó ó ó o disparo irá acontecer você após né após você tudo tá aqui ó imediatamente na hora que a pessoa se inscrever ou após a pessoa se inscrever você vai vai programar tudo isso aqui aqui dentro um funil né de venda a sequência de venda você vai programar né e ele vai fazer automaticamente que seu próprio né seu próprio do do e-mail automático né eu tô mostrando aqui o o Spike Funil mas tem outros também que é bom bom muito bom mas é mais caro né que eu li de logo que a Builderall né mas isso aqui é de graça você pode fazer de graça e é de graça aqui ó começar de graça tá aqui você pode começar de graça então é então mas o o o o o contra dessas campanhas é isso aí que eu falei para você né que muitos e-mails vão para a lixeira muitos e-mails vão para a lixeira das pessoas tá para o lixo eletrônico ó esse pessoal aí tudo que manda para mim eles enviam através desses desses autoresponder né do do e-mail automático então é esse é o contra você é o contra do de você fazer uma uma campanha automática né você não tem essa você não tem essa esse controle né de repente você tá tá tudo automático automatizado aí você não tá vendendo porque eu não tô vendendo porque tá acontecendo isso aí tá indo para a lixeira das pessoas não tá chegando na caixa adiantada das pessoas alguns vão outros não vão então mas o o ser do berto você tem esse você pode fazer esse teste né é claro que todos os e-mails não vão né não se iluda em nenhum lugar nenhum lugar é nenhuma empresa vai fazer com que todos os seus e-mails vão para a caixa adiantada das pessoas não se iluda com isso né isso aí não existe sempre vai dar algum problema você tem algum antispam né o e-mail tem um antispam enfim algum bloqueio né vai bloquear ou você foi marcado como spam né e aí os seus e-mails acaba não indo para a caixa adiantada então é isso que acontece tá então é isso que eu queria deixar para vocês tá essa é os prós e os contras né de um e de outro na verdade você tem que fazer os dois né eu faço os dois né porque eu aí eu tenho assim quase a certeza que os e-mails estão indo para as pessoas e que o que as pessoas vão clicar no meu link né vou clicar no meu link vai comprar o meu produto que eu tô promovendo então eu faço isso aí tá eu recomendo isso então se inscreve no meu grupo do WhatsApp eu vou fazer vídeos todos os dias vai lá ele também tá vou fazer Live e eu vou avisar quando fazer Live lá dentro do do grupo tá então é isso que eu queria deixar para você um grande abraço e até próximo vídeo tchau